emissora. Cento e cinco, é só alegria. Carapico Iva, rádio que é só alegria. A identificação da sua emissora favorita. Cento e cinco, cento e cinco YD oitocentos e sessenta e três. Estação de frequência modulada. Operando em cento e cinco vírgula um megahertz. Cento e cinco vírgula um megahertz. Cento e cinco EPE. Cento e cinco EPE.